Música Muito bem, são 10 horas e 53 minutos em Manaus a partir de agora, como a gente sempre diz, ao vivo dos estúdios da TV em Tempo. Começa mais uma edição do Agora, o programa da Comunidade. Um ótimo dia para você que está aí do outro lado e para você que está aqui do meu lado. Bom dia, Marcinha. Bom dia, Amaral, tudo bem? Tudo ótimo. Vou perguntar de novo porque não valeu. Posso falar daquele jeito? Bom dia, Marcinha. Bom dia! Um ótimo dia para você que está aí do outro lado acompanhando a gente, esperando pela gente ansiosamente. Eu falei para o Amaral, para dar um bom dia em baixinho. Aí não funciona, não dá um start para o pessoal ali dentro, né? Cristiano Moreira, Jaciel, Ricardinho, Van Nascimento, toda a nossa leva de estagiários que estão ali ajudando a fazer o programa da comunidade. Um bom dia para todo mundo que está no suíte, um bom dia para todo mundo que está aí do outro lado, todo mundo que mora na Zona Norte, Leste, Sul, Centro, Sul, Zona Oeste. Olha aí, já estou recebendo o recado. Pode dar outro bom dia também. Bom dia! Isso! Ótimo dia para todo mundo! Você sabe que a gente está ao vivo para a Tefé Parintins, para aqui pertinho da gente, em Iranduba, no Careiro da Vazia, Careiro Castanho, Manaqueri, Mana Capuru. E eu queria que você mandasse um abraço muito especial para a Dona Fátima. A Dona Fátima não está nesses municípios, ela está em Manaus, é frentista de posto de combustível. E hoje, quando eu estava abastecendo, uma das coisas que me marcou no início da manhã foi que ela chegou lá comigo, pegou na minha mão assim, desse jeito, e disse que Deus abençoasse o nosso dia e que a gente tivesse um dia maravilhoso. E aí eu recebi aquela energia positiva e disse a ela, vou transmitir para a minha amiga Márcia Lasmar. E dá! Dona Fátima, Zona Norte da capital. Agora você devolve daqui para ela e para todo mundo que está me assistindo. Então eu preciso devolver daquele jeito, com aquele beijo peixinho, o coração explode, cheio de energia. Eu vou aproveitar, olha, 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 querido, Carlinhos que está aqui na rua. Ainda bem que ele tirou aquela barba, né? Tirou a barba, né, do Barrabás. E vou aproveitar que eu já estou aqui na rua para mandar um beijo muito especial para o meu amigo, a Nelson Brito, que está fazendo aniversário hoje. E eu quero te dizer, a Nelson, que os presentes que você precisa ganhar, você já ganhou. Já ganhou a Tatá, que é a esposa querida, as gêmeas, a Lara e a Julinha. Isso é porque você não comprou o presente dele. Não, não. Não, e ano passado eu esqueci. Ele é que teve que me ligar, entendeu? Ele me ligou e disse, olha, eu esqueci o meu aniversário. Não, eu vou lembrar dessa estratégia aqui quando eu for mandar um beijo para algum aniversariante. Isso! O presente que você poderia ganhar, você já ganhou, né? O seu presente sou eu, é a minha amizade. Que estratégia interessante. Olha, hoje eu botei cinco alarmes no meu celular. Não teve como eu esquecer, não. Está desde as seis da manhã tocando. Meu Deus do céu. Beijo, beijo. Beijo para o Carlinhos também, que está aqui. E aquele presente, você sabe, né? Você já ganhou, meu amigo. Você já ganhou. Já ganhou, que sou eu, sou seu presente. Vamos lá falar do nosso agora impresso de hoje. Terça-feira, edição de número 1064. Está aqui na UNFA, junto com o Carlinhos, para você que está em casa. E eu quero destacar aqui essa manchete que eu conversei, que estava conversando com o Amarão minutos antes do programa entrar no ar, que é esse aqui que está em Lilás, ó. Mãe é baleada no lugar do filho. Suspeita-se que o filho tenha um envolvimento com o tráfico de drogas. Suspeita-se. E aí, os dois adolescentes chegaram em uma bicicleta. Ao perceberem que o filho não estava em casa, acabaram disparando duas vezes contra o abdômen dessa mãe que foi internada e não corre risco de morte, graças a Deus. Mas, Amarão, mais um desdobramento do famigerado tráfico de drogas, que acaba trazendo crimes, desenvolvendo crimes e aumentando a criminalidade e acaba acertando gente que não tem nada a ver com a história, que não tem envolvimento nenhum com o tráfico de drogas, a não ser o amor por aquele que, infelizmente, se envolve nesse crime que destrói as famílias. São 10 horas e 56 minutos. Esse é o Agora Impresso nas bancas desde muito cedo, com a simpática equipe do jornal Agora Impresso, enquanto a Ingrid fala aqui com a gente. Eu não sei ainda. Entendi, sei que é para falar alguma coisa. Você sabe que o Agora Impresso está nas bancas desde cedo e o que é o diferencial é esse. É que a gente vai parando no sinal, a gente vai parando no sinal e o pessoal já vai chegando ali e como a Marcia Lasma diz, não fica balançando o jornal. É assim, ó. Não balança o jornal para você não ver a manchete. Muito pelo contrário. Chega lá na janelinha e está aqui, ó. Ninguém é espírito de porco. Vai querer o Agora Impresso e certamente o pessoal fica ali. E tem gente que para e vai falar, olha que viu o que aconteceu. E o Carlinhos fica maluco, querendo pegar o jornal e a gente não para. É um tomando o outro, né? Não para, seu Carlinhos. Deixa eu falar uma coisa para você. São 10h57, você que está assistindo a gente em toda a capital amazonense, um alô especial para você que está na Zona Norte de Manaus. Alô, Zona Norte! Cidade Nova, Canarana, Santa Eteuvina, Lago Azul. Você que se liga com a gente do União da Vitória. Obrigado pela audiência de todos os dias. Vamos mandar aquele alô especial para a Zona Oeste de Manaus também. Compensa Santo Antônio, São Raimundo e Santo Agostinho. Um grande beijo para todo mundo que está na Zona Oeste da cidade. Não podemos deixar a Zona Sul porque você sabe que o pessoal da Educandos é ciumento demais. Um beijo para todo mundo do Japinho. A pessoa está oferecendo frango. Alô, você que está no Japinho que vende frango assado. Alô, aquele abraço especial para você. Mande um aqui para o diretor do União Nascimento. Tem que ser aquele de televisão de cachorro. Aquele que vai rodando. Que cheira, que vai cheirando. Vamos lá, Amaral. Dia 17 e 18 tem Louvarei. E o pessoal já está mandando as fotos aí para o nosso Facebook. Promoção bacana do Louvarei. Daqui a pouco a gente vai mostrar as fotos. Daqui a pouco. Depois a gente vai mostrar o Facebook. E é um camarote para 30 pessoas. É isso, diretor? São 30 pessoas. Exatamente. E você que quer participar e quer ganhar esse super camarote para participar do Louvarei nos dois dias, tem que mandar uma foto com toda a galera, viu? Junta todo mundo, faz aquela foto super criativa para participar. São dois dias dessa vez, Marcelo Asmar. Dois dias de Louvarei. Solta o VT aí, diretor. Variedade Salmo 91 apresenta Louvarei 2015, conferência voltando à essência. Dias 17 e 18 de abril, diante do trono, Fernandinho, Davi Sasser e diretamente dos Estados Unidos, Cristina de Marco e Derek Johnson, do Jesus Culture. Derek Johnson aqui. Eu sou um doutor de Jesus Culture e Música. I hope to see you there. Participação dos preletores de Nova York, Pastor Joshua Moreira e Juliane Moreira. E da Califórnia, Pastor Marcelo Barione. Louvarei 2015. Informações 3877-3045. Aí, Marcelo Asmar, Louvarei, hein? Isso é um camarote para 30 pessoas. O pessoal está com vontade de ir para o Louvarei. E a gente infiltrado lá no camarote. Vai dar essa força, vai dar essa força, meu amigo. Fique tranquilo. Não conseguiu aquela verba especial para participar dessa edição do Louvarei. A gente sabe que não é fácil. Esse momento de crise não é muito fácil não, mas o meu querido Nailton Campos, que sempre está aqui na parceria com a TV em Tempo, já separou ali, como a gente costuma dizer aqui, uma boa quantidade de ingressos para você. E além, é claro, 30 pessoas vão assistir ao Louvarei no Sambódromo de Camarote. E as fotos, eu estava dando uma olhada nos bastidores de Marcelo Asmar, como o pessoal está mais criativo. O pessoal entendeu que assistir de camarote não é para qualquer um, né? Não. E aí, como viram, né? Que na primeira edição que a gente deu o camarote, aqui na edição do ano passado, que a gente deu o camarote, a gente mostrou o pessoal lá na maior mordomia assistindo ao Louvarei e agora ficaram alertas. O pessoal se coçou, né? E é cada foto mais criativa que a outra. Ao longo dessa edição, a gente mostra. Para você que está aí do outro lado, não perca tempo não. Participe, porque são 30 pessoas, tem que fazer a foto com todo mundo. Louvarei dias 17, 18 de abril, já está na porta, hein? Está chegando já o dia. Vamos fazer o seguinte, são 11 horas em ponto na capital amazonense. Você que se liga com a gente no programa da comunidade, obrigado pela sua audiência. Ao longo dessa edição, você sabe, tem a sua denúncia, tem ronda policial, tem informações da capital e do interior. Então fique ligado, porque o programa agora, que também é o programa da sua comunidade, diz aí. Já está no ar.